Gente, hoje eu tô aqui nesse jogo que eu vou fazer a coisa mais legal desse universo Que é um jogo onde a gente pode criar o nosso próprio filme e depois passar aqui no estelão Tô com vários inscritos aqui que também vão fazer historinhas de Roblox dentro do Roblox Gente, vou realizar o meu sonho aqui Então, clicando aqui em criar Parece difícil, gente, mas é mais fácil do que parece Então, eu vou fazer uma historinha bem daquele estilo que eu reajo aqui Então vamos começar com um grupo de amigos, né, que tem que ter aquele grupo de amigos E a história vai ser o seguinte Eu não era youtuber, eu não tinha Roblox, não era famosa nem nada E eu queria me enturmar com os youtubers E os youtubers que eu vou escolher aqui vai ser, claro, o Jean Aqui, o Kawan Dá pra colocar mais um Colocar jubes, gente Ok, eles eram youtubers famosos, assim E o que eles estavam fazendo aqui no grupinho deles? Eu vou falar pra vocês Capa, capa, capa Aqui, vamos colocar capa, capa embaixo do Jean Porque estava ali, ó, quinto horrores, gente Tá, eu quero adicionar mais texto aqui Ok, vamos colocar um capa, capa embaixo do Kawan E um capa, capa, capa embaixo das jubes Ok, estavam todos findo maravilhosamente ali Agora vamos para a próxima cena Que eu vou copiar essa cena aqui já Tá, deixa eu tirar um capa, capa aqui Porque eu vou me colocar Cadê a nossa chapanda pobre? Essa aqui, gente E eu vou dizer Oi Posso entrar no grupo de vocês? Vamos colocar aqui Gente, eu quero fazer bem a historinha de Roblox mesmo Tá, outro clipe Quem que vai dizer isso pra mim? Vai ser o Jean Gente, lembrando que é brincadeira O Jean vai dizer o quê? Não Você não pode entrar Eu já não sei por que o Jean tá com essa cabeça de gato Mas tudo bem E eu vou botar outro clipe Que eu vou pegar esse aqui E daí eu vou botar aqui Por que que eu não posso entrar? E uma carinha triste, gente Eu já estou chateada, entendeu? Nossa, essa historinha aqui vai ser o áudio Vai ter lacre, gente Tem que ter lacre Tá, aqui a gente tá só enrolando por enquanto Agora vem o lacre, ó A Juiz é um negócio de um barraco Então vamos lá Por que você não tem Roblox E não é famosa? Ixi, gente Ixi, vai começar a treta E daí Aí vem outro clipe aqui com os capa a capa Então eu tenho que colocar aqui Eu? E eu quero ver se eu acho um negócio Calma Um emoji Um emoji triste Ah, gente Só tem carinha Mas eu acho que é o suficiente Pera Ah, isso aqui Perfeito, gente Perfeito Ah, vai ficar cobrindo? Vai Aí todos viram de mim Eu acho que agora Eu posso fazer um clipe novo Quer ver? Agora Vai vir eu aqui Vai ser o meu momento revolucionário Ó, gente Vou colocar eu aqui Estou triste Mas não vou desistir do meu sonho Aqui na caixa panda é guerreira Agora vai ter a reviravolta Eu acho que eu já sei Alguém pode vir e me dar Robux Quem que vai me dar Robux? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Quem que tem cara que ia me dar Robux? Gente, a Luluca A Luluca tá aqui de Barbie Eu vou escolher a Luluca pra pôr aqui Ela vai perguntar Oi, por que você tá triste? E daí eu vou falar porque eu tô triste, né? Eu vou colocar aqui tudo no mesmo Pra não dar muito tempo aqui Eu não pude entrar em um grupo Que não tem Robux Gente, a Luluca vai ser uma pessoa de bom coração Que vai me dar Robux, entendeu? Ó, vamos colocar aqui Ai, gente, que bonitinho Eu tô deixando bem assim, gente Bem mal feito Sem deixar muito bonito assim, esteticamente Porque, né, eu quero... Mentira que eu tenho que comprar mais tempo Pera aí Tá, vamos lá Agora eu vou copiar esse último E a Luluca vai dizer Olha, eu vou te dar Robux E eu já vou agradecê-la de seguir, né? Meu Deus! Obrigada! Gente, eu tô amando isso aqui Eu quero ver o resultado final Eu tenho que pegar um Robux aqui Pra colocar na mão da Luluca Ah, esse aqui eu achei interessante, gente Aqui, ó Finge que a Luluca tá me dando os 10 mil Robux E daí eu vou colocar também um emoji aqui De... De apaixonado, sabe, gente? Ah, não tem Vamos procurar um coração, então Aqui, ó Um coração Ai, gente, essa história tá ficando muito legal Agora eu vou me trocar E agora vai vir a Natasha Panda Com a roupinha dela Pronto Novo visual E a gente procura mais Robux Pra mostrar que eu realmente tô rica Aqui eu vou colocar um negócio dizendo que eu tenho Robux E mais um dizendo que eu tenho muito Robux E agora a gente volta pra aquela cena É, gente Gente, eu acho que eu vou ter que comprar mais 20 segundos Mas é tudo em nome do nosso filme Porque esse filme vai ser o filme, entendeu? Vamos lá Tá, agora a gente volta pra historinha Eles vão estar rindo Mas na verdade O Kawan vai estar falando aqui a fofoca Porque agora vai vir uma fofoca bombástica, gente Vocês viram que aquela menina ganhou Robux E tá super famosa? A gente volta Vamos deixar ela entrar no grupo Agora a gente volta A Jubis falando que vai deixar eu entrar no grupo Né, gente? Aí a gente vem aqui Pega mais um Aí eu vou colocar eu aqui Bem-vinda Ai, gente Isso aqui vai ser muito bom Gente, eu disse bem-vinda E daí a Jubis vai dizer bem-vinda Apesar da Jubis ter sido a pessoa que falou aqui Que vai colocar eu no grupo de novo Mas tem uma treta aqui, gente Tem uma treta entre eu e a Jubis, entendeu? Deixa eu ver se eu consigo achar um emoji Do jeito que eu quero, gente Se eu achar um emoji Ah, esse aqui, esse aqui, esse aqui Aqui, ó Nossa, perfeito Encaixou, gente Gente, vocês estão vendo? Daí eu já boto aqui Obrigada também Ai, não consigo pôr mais texto Ah, já deu o limite, ok Tá, agora Vamos ver o que eu posso fazer Ela disse bem-vinda Eu vou puxar a preta também, galera O que foi? Não gostou? Eita, vamos lá, gente Aqui eu vou botar Pega a pipoca, gente Gente, eu já posso virar a nova fazedora de historinhas aqui E é isso Aí eu já vou botar aqui A Jubis falando Que não Que ela não gostou Vamos ver Eu já posso botar aqui uma outra treta Pra gente economizar tela Você tá se achando Porque tem Robux Ai, 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 gente Agora O que eu posso dizer? Porque eu sou melhor Não, eu não sou melhor não Mas parece que eu tô me achando mesmo Não gostei Eu vou dizer Pelo menos Eu sei lacrar Aí, agora sim, gente Ai, calma Emoji Cadê, cadê, cadê? Esse aqui, ó Não sabe não Agora vamos ter um momento, galera Isso Vamos lá Nas costas Fala Fala Que vai Pega Pega Seu Não sei o quê É Bic Esconde-se Fora Nessa colega Tenta te levar É sério Mas é sério Não consigo Você é um Dang, mano Mas ainda é um Suco De pozinho Eu acho que é isso, né, gente Aí Aqui, ó A gente vai colocar Esse emoji Aqui Em todo mundo Porque todo mundo Vai ficar Chocado Todo mundo Vai ficar Super chocado Com o meu lacre Aqui Aqui Pronto E agora A gente tem que colocar Um emoji chorando Porque ela Sempre termina as historinhas De Roblox Com a pessoa chorando Gente, lembrando Que isso tudo aqui É brincadeira Inspirado mesmo Nas historinhas Que eu reajo, tá bom? Quem viu Sabe que é exatamente assim Esse aqui, ó Agora a gente Tira esse Aqui Pronto E eu vou vir aqui no meio E eu vou colocar Aquele emoji De óculos Gente Só acompanha Só acompanha Ai, eu vou colocar esse aqui Amei Amei, amei, amei E por fim A gente vai colocar Um clipe vazio Escrito Fim Eu acho que temos um filme, gente Bora lá então Mostrar pro povo E reagir aos dos inscritos Aqui que vão passar Publicar Tá pronto pra publicar Ai, meu Deus Gente, que nervoso Vocês gostaram da minha historinha? Terminei Podem vir Ai, apareceu o meu Não, você não pode entrar Por que eu não posso entrar? Porque você não tem Robux E não é famosa Estou triste Mas eu não vou desistir Dos meus sonhos Ai, eu fui pra Luluca A Luluca me deu Robux Ai, eu fiquei rica Vocês viram que a menina ganhou Robux? Vamos deixar ela entrar no grupo? Bem-vinda Gente, isso aqui tá muito bom Pelo menos eu sei lacrar Minha situação Estou falando aqui Vai pegar Gente, perfeito Amei Ai, gente Será que já vai aparecer dos inscritos? Oi Opa Ai, é do ETzinho aqui Oi, doida Galera, que isso? Tem um OTT ali invadindo Ai, que susto O que é isso? Que medo Não sei fazer história Então fique com esse negócio aleatório Lá vem Esse é o Emo Ah, não Que o Emo apareceu no YouTube Esses são seus Amigos, acho Eles são amigos virtuais de sempre E o Emo tem uma central deles Ok Central Emo oficial Central Deve ser o nome dos outros Enfim, amiguinhos Eu não sei o que fazer Mas então é isso Espero que tenha se divertido Amei a historinha do Emo Nath está gravando quando Quando vê um panda Eita Manda beijo pra Manu Um beijo pra Manu Será que tem mais? Ah, deu tags Que legal Vai se trocar Ah, ela ganhou Robux Provavelmente Quem é você? Vou pra um grupo Tchau Ela ignorou Tá, e a outra foi procurar um grupo Eita Entrou Você sai daqui Ah, tá Ela encontrou a mesma menina Ai, chegou o Emo Mano Muito bom Muito bom Vamos só ver se vai aparecer mais Aqui tem mais uma Cadê aquela garota? Tô aqui Eita, galera Acabou? Era só isso Acho que não deu muito tempo Ai, gente Que pena que não deu de todo mundo Fazer um Emo aí de novo Galera Se você assistiu o vídeo até aqui Comente Hashtag Emo Mas, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal Os Mr. Code Panda Quando for comprar Robux ou Prêmio E um beijo Para todos os inscritos Que jogaram aqui comigo E um beijo Para quem não conseguiu terminar Mas tenho certeza Que a historinha De vocês ficou muito legal Então, beijo Para todos vocês Tchau, tchau A nova coleção da loja Já é um sucesso Com estampas das músicas Mais famosas do canal E se você acha Que não tem como Ser mais pandino Do que já é Pois você tem que conhecer ela Porque tem desde quadrinhos Até moletons incríveis Siga o Instagram Arroba Loja Natacha Panda Para ficar por dentro De todas as promoções E descontos exclusivos Um beijo Fantástico Transcrição e Legendas Pedro Negri